O mistério, o mistério é de fogo, o mistério é de poder, quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder, quem entrar nesse mistério já vai receber. Gente, vocês não acreditam nisso. Eu sempre gravo no carro e é na madrugada, né? E hoje eu estou no carro há horas falando com Deus, ouvindo Deus e vi o dia amanhecer aqui. E vou te falar, gravei, e gravei acho que uns 25 minutos. E achei que tinha salvo e que estava aí já postado. Quando eu percebi, estava lá zero, zero de áudio. Então, eu vou tentar resumidamente trazer para você o que o Senhor tinha colocado no meu coração. Na verdade, o que o Senhor colocou no meu coração para esse sétimo dia. E é um dia muito especial. E eu quero que você celebre, afinal de contas, sete é o número da perfeição. A perfeição espiritual está sendo instalada em você, inaugurada em você. Oh, aleluia! O sete está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. O próprio nome Gênesis no hebraico, o número de palavras é exatamente sete. O Apocalipse, então, nem se fala. O sete é predominante. Sete igrejas, sete candelabros, sete selos, sete trombetas, sete taças. E aí vai, sete, sete, se repete de forma incrível. E por falar em perfeição, cuidado, porque a pressa é inimiga da perfeição. Não esquece que você tem aí sete semanas proposta para você. Eu sei que você já está organizando e entendendo que a organização é de dentro para fora. E as verdades bíblicas estão sendo reveladas a você a respeito do que é certo, do que é errado, do que precisa ser abandonado. Porque você deu liberdade para o Espírito Santo e você canta aquela canção, não só de lábios, mas realmente está dizendo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Só porque você canta, não só de lábios, mas de coração, a mudança está acontecendo. Ele está encontrando liberdade e agora você hoje, antes de sair desse closet, vai dar uma olhada nos seus sapatos. Sapatos. Como assim? Sapatos. Porque ali também tem histórias, porque a cada quilômetro da caminhada, eles contam a sua posição, a sua caminhada, terrenos planos acidentados, empoeirados, terrenos que não glorificaram o nome do Senhor. Sapatos gastos, rasgados, furados. Eu não sei nem por que estão aí. Por que continuam aí? Você sabe me responder? Claro que alguns, a primeira palavra, a frase é, pastora, porque é super confortável. Está velho, mas é confortável. Desde o dia que você se empenhou a entrar na jornada da limpeza, da reforma, você está sendo impelido, movido pelo Espírito Santo de Deus para sair da zona de conforto. Está confortável? Cuidado, isso pode ser perigoso, porque o conforto, meu querido, não te incomoda. Ao contrário, te acomoda. E quantos estão acomodados espiritualmente com os seus sapatos do conforto e usam sempre os mesmos? Não tem interesse em sair dessa zona, porque mesmo que tenha tantas outras opções, se recusa por diversas razões, espera por uma roupa que combine a esse dia especial, espera por uma agenda, uma data especial. Pensamento que pisará talvez em uma forma que tira a sensação do conforto nos seus pés. E ninguém quer sentir dor. Você vai dizer, eu não aguento, eu não aguento por muito tempo colocar os meus pés naquilo que não é confortável. Eu não sustento isso por muito tempo. Então eu digo, por que que está aí, então, ocupando espaço, aquilo que você não pretende usar? Lá no Monte Oreb, no livro de Êxodo, logo nos primeiros capítulos, você vai ver um encontro muito especial. O encontro de Deus com Moisés, o chamado de Deus com Moisés. E lá nesse Monte Oreb, a sarça ardia e não se consumia. Deus chama Moisés, Moisés, como chamou você. Moisés, ao ouvir seu nome, ouvir o chamado, Diante daquela glória, responde, Eis-me aqui. Esse mesmo Eis-me aqui que você disse ao Senhor. Ao aceitar esse propósito de sete semanas. Ao se colocar no lugar de consagração, de reforma, de limpeza espiritual. A primeira coisa que você disse ao Senhor foi o Eis-me aqui. Mas da mesma forma que Moisés ouviu de Deus, Uma imposição, o Senhor também fala pra mim e pra você. Moisés ouviu Deus dizer, ó, não se aproximes. Antes tire as sandálias dos seus pés. Porque o lugar onde pisas é terra santa. O Senhor te diz assim também. Olha, eu tenho uma glória pra te apresentar. Eu te chamei. Mas antes, tire a sandália dos seus pés. Antes, tire a sandália dos seus pés. Porque o lugar onde eu vou te colocar, aonde eu quero que você pise, é terra santa. Amados, qualquer lugar onde Deus está, é um lugar santo. Ora, abaxeca e teremanaya. E só é santo porque Deus está. E só continuará e permanecerá santo enquanto Deus estiver. Por isso, não se engane. Não é todos os lugares que Deus está. Nem todos os lugares são terra santa. Tirar as sandálias para Moisés, para aquele momento, era como se Deus estivesse dizendo a ele, Moisés, tire os seus antigos costumes. Moisés, tire a poeira do seu deserto. Moisés, tire as sandálias da sua fuga. Moisés, tire as sandálias da idolatria, da coleção que representava o seu tempo no palácio lá do antigo Egito. E como Moisés tirou as sandálias, eu te convido, tire também. Não se recuse a tirar as sandálias. Não se recuse a tirar os sapatos que te impedem da aproximação do lugar santo. Os seus caminhos, o seu caminhar, irão mudar para sempre. Os seus passos serão confirmados pelo Senhor. O Espírito de Deus os guiará, dirigirá você a passos firmes. Seus passos até mesmo serão guiados de forma muito clara. Até mesmo as sandálias que caminharam pela iniquidade, fizeram seus pés tropeçar, vacilar. Tudo isso que tem associação com lugares que Deus não estava lá. Lugares onde o santo não estava lá. Sapatos comprados com propósito para ir a lugares onde foi feito um culto. Lá no palácio do Egito. Seus sapatos consagrados e separados para esse novo tempo serão usados para passos largos, assim como a corça. Passos largos, essa é a proposta do Senhor para a sua vida. Caminhos bem ordenados para um destino certo. Aleluia! Você deve colocar no seu coração esperança. Porque o céu espera de você novas pisadas. Mesmo que não esteja mais na zona de conforto. Agora segue aí um caminho estreito. Porque eu não estou aqui para te enganar. O caminho não é largo, não é confortável, é estreito. Porque deve ser no exemplo de Cristo, nos passos de Cristo. Nessa perseverança do índice. Numa caminhada firme. No propósito, no chamado. Você pode até estar me perguntando. Pastora, espera aí, está demais. Você já está exagerando. Por que o sapato tem a ver com o jejum e a oração? Então, querido, querida, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, tudo, tem a ver tudo. Dentro dos recursos que o Senhor está dando a nós, a você, nessa guerra espiritual, também está incluído os sapatos. E eu quero te pedir para você tirar um tempo no hoje, para meditar em Efésios 6, 15. E lá está escrito, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quantas pessoas se sacrificam em dietas alimentares físicas absurdas, mas não se atentam no que tange o jejum de Isaías 58. Lá estão verdades tão profundas no jejum que agrada ao Senhor. E o que adianta fazer um jejum que não caminha no caminho do exemplo de Cristo? Nas atitudes e nos passos de Cristo. Sim, estamos em guerra, mas o seu caminhar, o nosso caminhar, deve ser o Evangelho da Paz. Os passos devem compreender o calçado. E o calçado tem nome, Evangelho da Paz. Manipular Deus pelo que não come. Manipular Deus por tantas horas e dias só na água. Manipular Deus porque quer uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Que os seus passos sejam uma bênção. Fique atento a esse processo de transformação, de conduta, de hábitos, de gênero, de temperamento. É isso que vale. Entenda o foco principal do jejum. Que não é mudar a situação, as pessoas. Não é manipular Deus. Não é... Não, 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 não. É mudar a você mesmo. De dentro pra fora. Concentre-se em seus passos. A mudança que pode manifestar a glória de Deus a cada passo. Oh, aleluia! Com humildade. Renovando o seu entendimento que é melhor obedecer do que sacrificar. Jejuas, mas sai batendo o pé com passos firmes da arrogância. Jejuas, mas caminha como se ninguém estivesse à sua frente, ao seu lado, porque é incapaz, é insensível de perceber a presença e a necessidade do próximo. Jejuas, mas sai com seus tamancos da superioridade. Afastando as pessoas de você com o som do seu caminhar, porque elas têm medo de que você, com a sua plataforma, com o seu salto, irá pisar nos pés delas. Jejuas, mas o seu sapato é o sapato da acomodação, que não permite você mudar, evitar, criar um novo caminho. Jejuas, mas o seu sapato permanece nesse mesmo ambiente, caminhos, onde se encontra com companhias que te influenciam a passos torpes, a passos errados, a passos que te afastam de Deus. Jejuas, acredite, esse é o tempo de tirar as sandálias. Ô Moisés, tire as sandálias, porque enquanto você não tira esse lugar santo, você está impedido de chegar. Eu tenho um lugar santo, a terra é santo, mas primeiro tire as sandálias. Acredite, 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 o Senhor está interessado em seus pés. Acredite, o Senhor está interessado em calçar você. Que os seus pés, que os seus calçados representem verdadeiramente o evangelho da paz. Leve a sério os seus passos, porque aí está a proclamação naquilo que você acredita, na sua fé. O seu caminhar refletirá a sua espiritualidade. Os seus passos mostrarão o seu foco, o seu alvo, a sua agenda. Irão saber aonde você está, pelo seu caminhar. Irão saber o endereço, por causa dos seus passos. Experimente a seletividade. Escolha o calçado da paz. Escolha a paz. Em tantas opções de calçados, consulte o Espírito Santo. Para cada dia, Ele sabe o que é melhor para você. Então, é melhor que você coloque aí uma coleção. De todas as cores. Dos calçados. Das sandálias. Do evangelho da paz. E o Espírito Santo, sendo o seu guia, Ele vai te guiar, ensinar a andar pelo único caminho. O caminho reto. Jesus Cristo. E o mundo à sua volta, vão observar e dizer. Como o seu caminhar mudou. Como os seus passos são diferentes. E você será encorajado a permanecer fiel. Não só nessas sete semanas, mas por toda a sua vida. Porque dentro dessas sete semanas, você terá a oportunidade de experimentar o sobrenatural. Então, tenha a expectativa para o que virá depois. Para o próximo ano. Pisar em lugar santo. Deus recompensando você pela sua recusa das sandálias que representavam a poeira do deserto. E dá a lembrança dos palácios do Egito. Não espere nada mais e nada menos. Porque o que Deus tem determinado para você, querido, querida, é o extraordinário. É a glória de Deus. Então, agradeça. Acredite. O Senhor está te ensinando. E adore. Porque é no poder da adoração que você vai vencer nesse dia. Observando que até a meia-noite você vestiu o calçado certo. E você nunca mais vai buscar por aquele calçado que já estava muito desgastado. Mas confortável demais. Você prefere o calçado novo. Que aperta um pouquinho ali e aqui. Faz você beber um pouquinho mais de água. Faz você adorar um pouquinho mais. Faz você glorificar um pouquinho mais o nome do Senhor. Mas vai valer a pena. Porque no final do dia, a paz reinou. Amém? Até amanhã. Deus abençoe a nossa jornada. E eu espero, em nome de Jesus, que esse áudio você recebeu. Oh, glória! E aí E aí E aí E aí E aí